E o nosso último erro do dia é encontrado no filme 12 de maiz de 2003. Quem mandou a dica pra gente foi a Isabela. Já no finalzinho da trama, o sapo do Mark morre e ele foge em um trem. Quando o pai do garoto o encontra, eles saem juntos do veículo e reencontram toda a família. O Mark corre para abraçar sua mãe e os óculos dela caem pra trás. O ângulo muda rapidamente e... Opa! Os óculos estão na cabeça agora? Como assim? Será que alguém foi super rápido, colocou e a gente não viu? Eu acho que não, hein? É falha, falha deles. Valeu, Isabela! E você aí de casa que está nos assistindo, já encontrou algum deslize em um filme que assistiu? Então tá esperando o quê? Entra no nosso site e manda pra gente. Entretendo.com.br Obrigado!